Olha, a 17ª companhia já no local, aguardando agora o Departamento de Homicídios e Departamento de Polícia Técnica. Tudo aconteceu aqui, ó, na Avenida Porto dos Mastros, Ribeira, quase em frente ao Saveiro Clube da Bahia. A informação é a seguinte, esse homem, nós temos imagem dele vivo aí, identificado apenas como Jefferson, estava na caminhada, na carreata de um candidato a vereador. E, segundo informações, foi abordado aqui por traficantes de uma facção. Chegando nesse local, recebeu vários tiros e os autores do crime fugiram. E a carreata continuou, hein, sentido Ribeira, sentido aqui Praia da Ribeira. Os políticos não pararam, continuaram aí a carreata e o rapaz foi assassinado em frente aqui. Muitas pessoas passando, idosos, crianças. Foram momentos de pânico aqui na Ribeira. A informação de que Jefferson era morador do Uruguai, na Cidade Baixa. Inclusive, até a família chegou aqui, momento de dor pra família da vítima. Mas essa é a informação que nós recebemos, de que estava acontecendo uma carreata, uma caminhada de um candidato a vereador. E, chegando nesse local, Jefferson foi surpreendido por traficantes armados. Essa é a informação que chegou. Mais uma vítima da violência, mais um homem assassinado. A gente está acompanhando de perto toda a situação. A 17ª Companhia vai aguardar agora o trabalho da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica. Os autores do crime fugiram. Aqui tem muitas câmeras de segurança. Inclusive, podem ajudar o trabalho de investigação da Polícia Civil. A gente está acompanhando. Noite de quinta, véspera de sexta-feira. A primeira eleição é domingo e, infelizmente, a cidade está pegando fogo.